Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A gente está numa situação que não é boa, uma situação que nos incomoda muito, essa posição que o América está, e eu acho que tem que posicionar para os jogadores o pensamento da diretoria do que a gente acha que está acontecendo. E não basta jogar bem, não basta ter feito 10 primeiros tempos ganhando, e a gente escuta elogio para tudo quanto é lado, e a nossa pontuação são 19 pontos lá embaixo da tabela. O azar em um jogo é possível, o azar em dois jogos, três jogos, então nós estamos errando, e errando em alguma coisa importante, e isso tem que ser discutido friamente, claramente com a comissão e com os jogadores. Eu acho que o América tem um trabalho muito bem organizado, um clube que foi muito mais difícil construir essa recuperação do que disputar a Série A e não fazer a pontuação que nós estamos fazendo. Então isso tudo tem que ser colocado com dureza, com clareza, o empenho não está faltando, a gente está no futebol há muitos anos, e sabe quando falta o empenho, mas nós temos que indignar um pouquinho o que está acontecendo com a gente. Os jogadores têm que se indignar, porque a posição que o América está, talvez na minha história como dirigente, eu nunca tenha ficado em último lugar de um campeonato.